Música Foi ontem a noite que nós tivemos o The Game Awards 2019 A verdadeira noite do Oscar do mundo dos games Um evento para prestigiar e premiar os games desenvolvedores e estúdios mais importantes de 2019 Foi um verdadeiro showsasso, foi um evento incrível Com grandes anúncios, grandes premiações, grandes discursos e momentos marcantes Sem falar de grandes memes que a gente vai trazer para vocês E agora você vai conferir todo o resumo desse evento Com todas as novidades, todos os anúncios, todos os prêmios, todos os resultados Tudo, o resumo mais completo do The Game Awards 2019 Galera, quem fala com vocês é o Lina Central E agora eu e o White vamos passar para vocês tudo que rolou na maior noite gamer do ano É, hoje e nos próximos dias galera, a gente vai fazer vídeo de resumo Debates, a gente vai falar sobre coisas específicas que aconteceram Vamos falar também sobre memes, vai ter um vídeo exatamente só para isso Então assim, tem muita coisa para mostrar Também tem a live na íntegra de 4 horas se você quiser dar uma conferida Já já ela deve estar no canal liberada para vocês Exato, ela foi traduzida PTBR simultaneamente Então você vai entender tudo o que aconteceu Vale super a pena porque não só uma questão de resultados É experiência né cara, foi um show Foi engraçado para caramba Foi muito legal, então vale a pena, mesmo você já sabendo os resultados, você assistir Depois dá uma checada e confere a live na íntegra Beleza? Então bora partir para os seus zumos Antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, nenhuma live, nenhum evento que a gente traz sempre aqui na Central E galera, vamos começar com o seguinte Vamos passar todos os anúncios, tudo o que aconteceu em ordem E no final eu vou passar para vocês todos os vencedores de todas as categorias do The Game Awards Beleza? Então a gente começou com o pré-show A gente teve uma meia horinha antes de iniciar o The Game Awards Com algumas novidades Algumas novidades menores que aconteceram no pré-show Foi a nova DLC do Marvel Ultimate Alliance 3 Que vai trazer o Cable, Iceman, Gambit e Phoenix Como personagens jogáveis A gente também teve um jogo de refugiados O Slam que foi anunciado Tivemos um trailer de Man Eater Que é um jogo de tubarão muito legal Tivemos também um novo trailer do Final Fantasy 7 Remake Que chamou bastante atenção e teve entrega de alguns prêmios menores Depois a gente vai passar os resultados para vocês Mas olha, quando acabou o pré-show A gente iniciou oficialmente a cerimônia do The Game Awards Com uma apresentação da banda Churches Cantando uma música original da soundtrack do Death Stranding Foi uma apresentação muito linda, muito marcante E com certeza foi um belo pontapé para iniciar a noite do The Game Awards Chegou até a arrepiar, foi uma bela apresentação E não só essa como as outras que a gente teve também Exato, a gente teve a apresentação de diversas bandas Mas essa abertura foi linda E olha, como se já não começasse bem com a abertura do The Churches O evento do The Game Awards Depois a gente teve uma bela porretada Que, cara, derrubou todo mundo Tirou todo mundo Todo mundo não acreditou no que aconteceu Mas a Microsoft anunciou o seu novo console No The Game Awards Logo na abertura Eles anunciaram o novo Xbox Series X E, cara, acho que o mais de maltenção é que Ele parece tipo um frigobar, né? Parece um refrigerador Parece uma mini geladeira A galera tá fazendo um monte de meme A gente vai fazer um vídeo específico para memes e etc Mas, cara, a galera tá zoando muito A gente já zoou bastante o dev kit do Playstation Que parecia um retroprojetor Agora a gente tem a geladeira, né? Já dá pra montar a casa daqui a pouco Com os eletrodomésticos aí E funcionalidades aí dos consoles Mas, mano, isso aqui foi muito surpreendente, velho Ninguém esperava o Xbox Series X anunciado aqui Nem com nome, nem com visual, nem nada Eu achava que ia acender 3 do ano que vem E os caras surpreenderam muito, mano Na moral Com certeza Isso aqui vai agregar um valor Porque agora todo mundo não vai perder mais o The Game Awards Porque vai que lá anunciou um novo console, né? Então foi uma surpresa incrível E, cara, já aproveitando que eles anunciaram o novo Xbox Eles também já anunciaram um novo game Que tá sendo desenvolvido por um dos estúdios do Xbox Que é o estúdio Ninja Theory, né? Foi comprado pelo Xbox Game Studios E anunciaram o Senua Hellblade 2 Seria a saga Senua Então a gente vai ter uma sequência do Hellblade Senua Sacrifice E agora parece que é a Senua Senua numa triba Agora já tem diversos membros junto com ela Então parece ser uma continuação ainda maior do Hellblade Promete muito E, cara, tava muito lindo Ainda mais falando que o jogo, de acordo com eles, tava rodando dentro do jogo, né? Não era uma Cinematic Eles capturaram em Engine E a Cinemática tava incrível, velho Tava lindo demais Então a gente sabe aí que o console vai ter um poder gigantesco E eu fico feliz pela Ninja Theory, cara Que eles fizeram o primeiro Hellblade Eles não tinham muita grana O game fez sucesso, né? Ele era um indie Que a gente considerava aí um duplo A E agora os caras tão tendo aí um investimento muito maior Pra fazer um game incrível E eu acredito que o 2 Você que é muito fã, né, Lain? Eu sei que você tá muito feliz e tá muito ansioso pra isso Tá maravilhoso Tô realmente muito hypado Depois disso, eles anunciaram o Godfall Esse que vai ser um exclusivo de Playstation 5 E da Epic Game Store Esse que seria uma nova IP de fantasia Vai ser um jogo de combate corpo a corpo Em terceira pessoa, em tempo real A gente teve um trailer, parecia muito lindo E a gente vai estar esperando por mais novidades, né? Vai ser publicado pela Gearbox E promete ser muito legal Chegando em 2020 A gente também teve o anúncio de Bravely Default Que vai chegar também no Nintendo Switch Depois disso, a gente teve uma atualização do Warframe Que agora vai focar em lutas espaciais Também ficou muito legal mesmo essa DLC Promete muito A galera da Central deve estar adorando, né? O Warframe aqui na Central é extremamente famoso Principalmente pra dar hate no Enter, né? A galera ama o Warframe Olha, parece muito legal essa DLC mesmo Eles também anunciaram que Magic the Gathering Vai ter um novo conteúdo extra Que é o Taros Beyond Death Então a gente vai ter uma continuação na história Do Magic the Gathering Muito legal pra quem curte Olha só que legal Os criadores do PlayerUnknown's Battlegrounds Os criadores do PUBG Anunciaram um novo jogo Que vai chamar Prólogo A gente teve um trailer de 30 segundos Que só mostrava uma floresta Não tinha nada demais Mas a gente já sabe que os criadores de PUBG Agora estão investindo em novos jogos Então já é uma coisa interessante Esse trailer que eles mostraram Não parecia ser no jogo E se for, porque tá Mano, é impressionante Tipo chuva, vento, movimentação A engine, cara Meu Deus, se isso aqui é in-game Parabéns O game promete Realmente lindo Muito lindo mesmo Depois a gente teve a volta Daquele meme ambulante Da E3, galera Ah, bonitinha, né Lembra? Lembra aquela bonitinha Aquela japonesa A Ikumi Nakamura Aquela que apareceu Na conferência da Bethesda Pra anunciar aquele jogo Lá do Tokyo Que fazia o Ikame E ela levantava a perninha Levantava o braço É, fazendo voz de fofinha Então ela apareceu lá Anunciou um vencedor Foi muito fofinho Não consegui traduzir nada Porque ela mesma fala Gente, me desculpa Pelo meu inglês horrível E aí não deu pra entender O que ela falou Mas foi fofinha Não, não Ela já é o meme ambulante Ela e o inglês Ela já são o meme Então ela foi lá E roubou a atenção do show Foi muito legal mesmo Aparecendo E depois disso Foi anunciada Uma experiência única Que vai rolar no Fortnite Vai ser um crossover Do Fortnite E do Star Wars Vai ter um evento Eles vão estar distribuindo Gliders gratuitos Dos Ties Fighters Do Star Wars Vai ter skins Dos personagens Do Star Wars Então vai ter a Rey Vai ter o Finn Eles já estão na loja Na verdade Entrou hoje na loja Essas skins E o Glider No evento ao vivo Quando você Descer do ônibus Já vai entrar Com o Glider novo Bem foda Legal que também apareceu O J.J. Abrams O grande diretor Famosíssimo Que tá cuidando Da direção do novo Star Wars O Rise of the Skywalker E olha só que legal Vai ter esse evento E dentro do Fortnite Vai rolar o evento Agora no próximo sábado Em que eles vão mostrar Uma cena exclusiva Do novo Star Wars Dentro do Fortnite Primeiro né Só vai passar primeiro Lá no Fortnite Então é muito legal mesmo Essa experiência Esse cross O Fortnite tá dominando O mercado Com essa questão De cross Com outros filmes Com DJs Filmes Séries animadas Tem de tudo né Os caras estão Conseguindo muito público Os caras tem uma mina De ouro na mão E tão querendo explorar De fato Então bem legal mesmo Essa experiência Vale a pena depois Checar se você Curte Fortnite A Rito Gomes A Riot Games Responsável por League of Legends Que a gente já tinha Trazido em vídeos anteriores Tá investindo em novos jogos Não só o LoL Agora eles vão trazer Outros jogos De diversos gêneros E agora eles anunciaram A primeira experiência Single player deles Do League of Legends Que vai ser o Ruined King Esse que vai ser Um jogo Single player Dentro do universo De League of Legends E a gente deu pra ver Um trailerzinho Que promete ser Bastante interessante Focado em um RPG Em primeira Em single player Parece ser bem legal Mesmo Depois a gente teve Um por trás Das cenas Da música De Cyberpunk 2077 A gente teve Uma apresentaçãozinha Mostrando bandas E cantores E pessoas reais Famosos da vida real Que estão dentro Do Cyberpunk 2077 Diversas músicas Diversos personagens Que eles vão interpretar Dentro de Cyberpunk E cara Tá animal né Tá realmente Uma mega produção A música de Cyberpunk Tanto é que Tanto é que Teve uma apresentação Ao vivo Da cantora Grimes Ela foi O palco Acendeu A música 3D Foi uma puta De uma apresentação Muito Muito show Tudo em nome de Cyberpunk Que tá com uma soundtrack Incrível Só pra te ter noção Enchendo o saco deles Foi muito legal Eles roubaram o prêmio Foi muito engraçado É o Guns roubou o prêmio Tá ligado Foi muito legal O Guns apareceu Lá no palco E roubou o prêmio Foi maravilhoso Foi incrível Incrível mesmo Os co-criadores De Dishonored E Prey Anunciaram o novo Estúdio deles E também anunciaram O novo jogo deles Que vai chamar Weird West Esse vai ser um RPG De Very West Só que num mundo Doido E bizarro E estranho De um Very West Totalmente diferenciado Então parece ser bem Interessante mesmo Ainda mais considerando Que eles estão Com a Devolver Digital Então eles vão ter liberdade Pra fazer qualquer coisa Que eles quiserem Os caras fizeram Dishonored Prey Os caras já são bons Em fazer jogos loucos Depois a gente teve Uma coisa muito Aguardada Que eles ficaram Fazendo hype Durante o show inteiro Que foi O trailer completo De Ghost of Tsushima Teve uma orquestra Completa Tocando a música Do jogo E eles continuaram Revelaram o final Do trailer Que tivemos Um pequeno teaser No Station of Play Da Playstation Alguns dias atrás Os cenários São incríveis Esse jogo Tá sensacional O visual dele A gameplay A gente não sabe Ainda muito A gente já viu um pouco Mas o visual Ele é muito bonito Nossa Tá muito show E teve data Sim Finalmente Teve a data Que ele vai chegar No verão de 2020 Então pelo menos Já tem uma janela De data Já é bom O Gears Tactics Também teve Um novo trailer Um pouco de gameplay Ele vai ser lançado Em 28 de abril E cara Ele parece Tá muito show Esse trailer Que mostrou Mais do visual Mais da mecânica Parece ser um dos melhores jogos No estilo XCOM Que eu já vi Tá com gráficos absurdos Personalização E parece ser muito divertido É um prato cheio Pra galera que curte Esses RTS Porque é um XCOM De Gears Eles mostraram Uma pré-alpha Falar na E3 O gráfico Não tava ainda perfeito Mas agora Já deu uma melhorada boa Realmente Parece que tá muito legal Vai chegar no Game Pass E também pra PC e Xbox Dia 28 de abril Depois tivemos Uma apresentação Incrível Com Green Day Tocaram diversas músicas No palco E também anunciaram Que o Beat Saber Aquele jogo de realidade virtual Vai estar recebendo Um novo pacote Com muitas músicas Álbuns Novos singles Então pra galera Que curte Beat Saber Agora foi uma DLC Com um prato cheio Pra vocês Tivemos também New World Esse que será Um novo MMO Da Amazon Sim, a Amazon Tá desenvolvendo games E cara Foi um trailer muito lindo O jogo vai ser lançado Em maio de 2020 E com certeza Chamou muita atenção Pelo visual Pra estética do game A gente não tem Muitas informações Mas o trailer Chamou atenção Tem uma pegada aí Misteriosa também Eu gostei Tô curioso pra saber mais Também tô bem curioso Mano Eu quero ver O que a Amazon Vai trazer de legal Pro mundo dos games Ainda falando de Rito Gomes Os desenvolvedores De League of Legends Também anunciaram Outro jogo Single player Que vai ser O Convergence Esse que vai ser Um jogo de plataforma Single player Também inspirado E dentro do universo De League of Legends Em que você vai Controlar o Echo Um dos personagens Do LoL Em um game De plataforma Focado em história Pela cidade de Zor Então você vai reconhecer Outros personagens Famosos do League of Legends Você vai ter uma experiência Mais cinematográfica Uma experiência com história E vai ser bem interessante Porque parece que vai ter decisões Toda vez que você voltar no tempo Você pode alterar As decisões da história Então vai ser bem interessante Ver como que a Riot Vai trazer mais games Single player Ainda mais com Essa proposta de plataforma Eu tô bem curioso mesmo Em relação a esse Ainda mais porque é o meu Echozinho A galera da live já conhece É o meme da live Outro meme Echozinho Depois confiram lá ao vivo Mas olha Eles também Anunciaram uma sequel Do Surgeon Simulator Lembra aquele jogo clássico Zoeiro de cirurgião Que você fica lá Tirando o coração Agora vai ter o Surgeon Simulator 2 Vai dar até pra você Tentar recosturar uma cabeça De volta no corpo Então mano Parece dar muito show Mesmo Coisa muito real mesmo Todo mundo faz isso na vida Acontece tudo da hora Super realista The Wolf Among Us 2 Foi também anunciado No game da Telltale Esse foi esquisito né Porque a Telltale faliu Então mas parece que tá voltando Quem tá fazendo isso Eles tão fazendo de novo Eu fiquei bem confuso Vai ser o Warner Bros Vai ser o Warner Bros Telltale Games E Adhoc Studios É alguém deve tá bancando eles né Porque a empresa Exato Fechou Finalizando né Os grandes anúncios da noite A gente teve o próprio Vin Diesel Olha só que foda O Vin Diesel E a Michelle Rodriguez Os protagonistas De Velozes e Furiosos Apareceram no palco Pra anunciar O novo game Da franquia Fast and Furious Vai chamar Fast and Furious Crossroads A gente teve um trailer Que mostrou tipo Um pouco de ação Corrida Vai ter carros com armas Vai ser basicamente né Um game de Velozes e Furiosos Que a gente espera Da franquia hoje em dia Cara Apesar de ter um gráfico Batata de Play 2 É o gráfico também Parece interessante É tu que curte aí Essa pegada de jogo de carro né Mano Você dá qualquer jogo de carro Pro lá e ele joga Até Dangerous Drive Que é o pior jogo do ano passado Se der pro lá Ele vai falar Meu Deus Jogo não tem problema Manda aqui Eu particularmente Achei horrível Os gráficos Mas é Velozes e Furiosos né Tem os atores ali Tem o cara do Tô cheio de fome Uma pena que não tem O Droga É o Brian No caso é a Droga Não tem o Brian Mas tudo bem velho É Velozes e Furiosos né A gente teve o prêmio de Game of the Year E aí agora que a gente já teve Todas as novidades A gente vai passar pra vocês Todos os vencedores Do The Game Awards Em Ordem Beleza? Então já vamos começar pelo final Que foi o prêmio de game do ano Galera O prêmio de game do ano Foi pra Sekiro Shadows Die Twice Como você mesmo falou né White Foi super merecido Não é mesmo? Super cara Eu joguei o game Você não jogou ainda Mas você vai jogar Vou te obrigar a jogar isso aqui Porque você tem que parar De ter medo de Souls Eu também tinha Mano Depois que eu joguei Pela primeira vez Sekiro Eu me apaixonei O jogo é incrível Eu Mano Sério Eles fizeram uma gameplay Um combate tão perfeito Que tudo flui cara Tipo Mano Cada parry Cada ataque Você sabe exatamente O que você tá fazendo velho O gameplay é fluido Os bosses são incríveis Mano O jogo não tem O que falar mal velho O jogo é sensacional E mereceu totalmente Apesar de poder ir Pra Resident Evil 2 Pra poder também Ir pra outros games Acho que Devil May Cry 5 Também tinha a chance De estar ali Mas eles não colocaram O único que eu não queria Que ganhasse ali Era Control Que eu acho que é o mais fraco Dali de todos Mas pra mim merecido Era o que eu queria que ganhasse Sekiro É o game do ano Sekiro foi o game do ano E agora também Vamos falar pra vocês Os outros vencedores Então o game de ação Do ano Foi pra Devil May Cry 5 O melhor game de ação E aventura Foi pra Sekiro Shadows Die Twice A melhor direção de arte Foi pra Control Audio Design Foi pra Call of Duty Modern Warfare Melhor suporte A comunidade Foi pra Destiny 2 O criador de conteúdo Do ano Foi pro Shroud O coach de esports Foi pro Sonic O melhor evento de esports Foi pro League of Legends World Championship 2019 O melhor game de esports Do ano Foi pro League of Legends O melhor host de esports Foi pra Zogs 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 Eu não sei falar o nome Desculpa Essa mulher tem um nome esquisito O melhor gamer O melhor jogador de esports Foi pro Buga A melhor equipe de esports Foi pra G2 Esports O melhor game família Foi pro Luigi's Mansion 3 Melhor game de luta Super Smash Bros. Ultimate Novo game indie Foi pro Disco Elysian A melhor direção De game Foi pro Death Stranding O game mais impactante Do ano Foi o Gris Melhor game independente Também foi pro Disco Elysian Melhor game de celular Foi pro Call of Duty Mobile Melhor game multiplayer Foi pro Apex Legends Melhor narrativa Foi pro Disco Elysian Melhor game contínuo Foi pro Fortnite A melhor performance Do ano Foi para o Mads Milkinson Como o Clif Do Death Stranding O melhor game de RPG Foi pra Disco Elysian Melhor música E Soundtrack Foi pra Death Stranding Melhor game de corrida Ou esporte Foi pro Crash Team Racing Nitro Field Melhor game de estratégia Foi pro Fire Emblem Tree Houses E por último O melhor game De realidade virtual Foi pro Beat Saber E isso conclui Todos os grandes anúncios Premiações E todas as novidades Possíveis Do The Game Awards 2019 É galera Não é só um Eventozinho Pra premiar Jogo E lamber bola Não Teve grandes anúncios Grandes novidades E com certeza Foi uma puta De uma apresentação Puta de um show Que foi entretenimento Puro gamer Por horas e horas a fio Sim A gente A gente Tava fazendo esse resumo Pra vocês Era muita coisa Então a gente não pode Ficar aqui Debatendo detalhe Por detalhe Porque senão o vídeo Ia ter uma hora Duas horas Um podcast De três horas Então tipo A gente ainda vai fazer Outros vídeos Com outras temáticas Isso aqui é só um resumo Mesmo Então eu espero Que vocês tenham gostado E lion Eu acho que eu concordei Basicamente com quase Todos os anúncios Teve um ou outro Ali que a gente pode Debater ainda Se valeu a pena ou não Se mereceu ou não Na nossa opinião Claro Mas no geral Eu curti muito o evento Muitos anúncios Muitos jogos Que surpreenderam Principalmente O novo console Que eu não esperava Nunca de ele ser anunciado Teve meme Teve tudo cara Teve de tudo Foi um grande evento Foi um ótimo evento E de novo Você pode conferir ele Na íntegra Traduzido pra PTBR Em tempo real Aqui na central Depois checa a nossa live Pra ter toda a experiência Do The Game Awards Completinha aqui na central Com a gente Lembrando que ano que vem A gente vai trazer de novo O The Game Awards Traduzido em tempo real Aqui na central Então fique de olho aqui E diga pra gente O que você achou Desse evento Você acompanha ele com a gente Ao vivo Você perdeu O que você achou Da premiação e das novidades Deixa a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre o Oscar Do mundo dos games Beleza? Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nada Enfim galera Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E a gente se vê No The Game Awards 2020 Até mais